Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, essa aqui é a calça da Kors É uma calça com Kevla e aramida na composição E ela tem os protetores ali no bolso Tá interpretando aonde vai o protetor aqui Quando ela tá por dentro, tá? Esses dois protetores que estão na mão dele, os maiores São os que vão no joelho Você pode controlar ali qual altura ele vai ficar Tem que ficar um pouco mais alto Pra que você vai sentar na moto e ele suba, tá? Essa calça se adapta muito bem A quem precisa usar uma proteção no dia a dia aí E não quer usar uma calça mais completa aí Como as de cordura com proteção impermeável, tá? Ela é totalmente jeans, né? Ela parece uma calça jeans Mas a composição dela é toda diferente Tem o Kevla, tem a aramida Tem uma segunda pele que protege ela por dentro, tá? Esse modelo é na cor preta, existem outras cores também Eu vou deixar o link das outras cores na descrição do vídeo Quem quiser ver mais, clica aí Pra tirar qualquer dúvida sobre tamanho Cores, envio É só ligar pra nós Nosso WhatsApp é 011-9806-7042 Ou pode vir direto na loja Nossa loja fica na Rua Pamplona 932, tá? Pergunta também aí nas perguntas do YouTube Que a gente responde E nós vamos fazer com as outras calças E vamos deixar uma sequência de vídeo aí, tá bom? Galera, segue a gente Deixa um like no vídeo E até mais, valeu! Tchau, tchau!